Lá em casa Sou eu e ele sem poder voar Se eu abro a porta, canarinho, você vai embora Muita gente chora, eu choro pelo amor que se foi pelo ar Não te solta o passarinho nunca, como é tua besteira Lá fora tem menino e a tiradeira, alça pão e a alapuca pra te pegar Prefiro bem te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcado e chumbo bem na tua gola E a menos um bichinho pra poder cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você é preso porque canta, eu preso porque canta Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você é preso porque canta, eu preso porque canta Lá em casa tem um passarinho preso na gaiola Quando ele canta, eu pego na viola Sou eu e ele sem poder voar Se eu abro a porta, canarinho, você vai embora Muita gente chora, eu choro pelo amor que se foi pelo ar Não te solta o passarinho nunca, como é tua besteira Lá fora tem menino e a tiradeira, alça pão e a alapuca pra te pegar Prefiro bem, te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcado e chumbo bem na tua gola E a menos um bichinho pra poder cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você é preso porque canta, eu preso porque canta Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você é preso porque canta, eu preso porque canta Música 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 Música